Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui no COD mais uma vez porque eu gostei bastante do jogo, mano, postei um vídeo aí, beleza? E gostei bastante e muita gente mencionou, mano, vou aceitar a galera toda aqui e agora eu vou testar o Battle Royale, mano, porque, tipo, eu gosto muito do Battle Royale, tá ligado? O jogo de Battle Royale pra mim é tudo, entendeu? Então eu vou testar agora o Battle Royale dele, vamos ver, mano, vamos ver e vou gravar tudo pra vocês aí. É, tá bom. Vou cair nas casinhas aqui, ó. Ah, ia cair aí, Ted. Não, vamos cair junto, galera, vamos cair junto, vamos começar a brigar, né? É. Não, eu já é irmão. Aham. Já é meu irmão. Eita, caralho, agora f***u. Nossa senhora, tomou na lata! Otário, acabou. Ah, não. Ted, eu sei que tá aqui. Me ajuda aqui, pô. Nossa senhora. Os caras vão vir aqui, tá? Porque eu detonei um carinha aqui, mano. Tem mais cara com nós, gente. Não sei o que, mas eu quero. M4 Electoral Flayers. Que? Vai, vai, pega aí, meu parceiro, pega aí. Como é que abre aqui? Não sei. Cadê o amigo dele, cadê o amigo dele, cadê o amigo dele. Chama o amigo, chama o amigo, chama o amigo. Por que que ele demora pra correr assim, mano? Vocês tão correndo rapidão. Porque você é o mais lento, velho. Segura o xixoto, tá ligado? Tá falando sério? Tem colete, tem colete K3 aqui, alguém quer? Eu quero. Me dá aí, 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 me dá aí. Onde, onde? Tá aqui, ó. Ixi, já chegou. Pô, Jerry, na moral, velho. Não, tá na porrada. Libera uma, velho. Peguei um cano louco. Credo. Viu? Cruz credo. Ó, Snipe! Ai, vem em mim, tricp. Vem em mim. Vem em mim. Ui, eu peguei uma aqui, chapoca da chapoqueira, viado. Ai, tem um tigre. Fã, sério? Bora, gente, pra cima dele. Tem cara atrás. Ele vem pra cima de mim, mano. Isso é preconceito, mano. Eita, travou tudo, travou tudo. Tem cara mesmo. Tem cara aqui comigo. Ai, André, André, André. Nossa, eu matei alguém, matei alguém, mas tô cego. Matei alguém, mas tô cego. Tem cara atrás. Tem três, chutei. Matei o cara. Tentei ele, pelo menos. Rapaz, eu acho que eu tinha matado um cara aqui, mano. TJ, tem três full 3 aqui. Você quer algum? Tem duas kills indo, ó. Miserável. Oi? Eu quero full 3, mano. Quem não quer full 3? Eu quero, mano. É que colher de capacidade já vem junto, tá ligado? Uhum. Tô em paz. Cadê? Tá aqui comigo, aqui, ó. Tô indo aí. Cuidado aí, mano. Salvei a vida de vocês aí, enquanto vocês estavam matando o cachorro. É verdade. Mas se vocês quiserem... O cara tava miradinho, mano. Miradinho vocês aí. E valeu, mano. Não, não mais curto. Mano, tamo junto aí, parceiro. Tamo junto aí, mano. Se fosse você aí, quem sei... Olha lá, olha lá, olha lá. Drop, olha lá. 110, 110. Vamos embora. Ó o cara aqui, ó. Nossa, travando muito. Ah, não foi eu que deitei? Vai falar que... Ah, foi eu. Foi o tu, TJ. Pera de Deus. É porque tá travando muito aí, às vezes, não parece que sou eu. Cadê o resto? Cadê o resto? Acho que tem mais gente aí na frente. Claro que tem. O TJ, eu virei em cima da casa. Ali, 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 ó. Hum? Não, não, mas eu vou gastar a minha paradinha. Não, mas é infinito. É? É por tempo. Ah, eu vou te matar agora. Ah, eu vou te matar agora. Ah, eu vou te matar agora. Ah, eu vou te matar, eu vou te matar. Vou ficar aqui só na... Mano, eu preciso. Aqui o cara que é atrás aqui, ó. É, eu preciso. Bala. Ah, para. Mataram. Alguém quer, Triste? Eu quero. Mataram o cara, velho. Não tá na moral, velho. Tá comigo? Tá comigo? Vai, pega daqui daqui daqui. Tinha essa pecar do cara todinho. Viar. Rapaz, esse jogo aqui é da hora, hein? É? Siberio Royale aqui é a chapoqueira da chapoca da chapoca da chapoqueira, hein, viado? Que? Tá fazendo de bala do quê? 762. Vem cá, vem aqui pra você. Esse carrinho que é massa, mas dá... Legal! Cadê vocês? Cadê vocês? Eu vim passar muito... Aqui, o cara aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó, Jair. Vem cá. Tô indo, tô indo. Ah, cara ali com os caras. Caramba. Calma aí, calma aí. Não mata não, não mata não, velho. Ah... Tem no segundo lugar? Tem, aqui no primeiro também. Ah, o Felipe vai matar. É, atrás, atrás, Jair. Aqui, ó. Não, peguei no primeiro. Matei, matei, valeu, Felipe. Não, é aqui, ó. Tinha miado o cara todinho, falei, ah, o Felipe vai matar. Não, não, eu só dei um risco pra... Mas ele caiu só ou ele foi... Ou ele tem gente aí ainda? Matou, morreu, morreu. Morreu direto tão? Uhum. O baúzinho tá aberto aqui, mano. Acho que é o passarinho aqui. É a caixa dele aqui, cara. Se quiser pegar. E no segundo andar também tem. Vamos pro safes? Safes não. Vai tá no safes. Tamo não, tamo não. Tamo não. Tem cara aqui, Jair. Tem cara aqui. Aonde? Deixa eu pegar o meu snap aqui. Com vocês? Aham. Deitei, hein? Ah, Ted. Tô vendo. Ai, que susto, moleque bom. Oh, yes, man. Não, não. Eita, preula. Bora, vambora, vambora, vambora. Bora, minha vida. Sobe? Bora, parceiro. Bora, parceiro. Só entrar no CFL e a gente sai, beleza? Sobe na montanha, sobe na montanha. Fazendo, por favor. Olha, logo um drop. Logo um dropzão aí pra nós. Dropzão bolado. O TJ vai te ver ele tranquilo com ele. Meu bagulho vem pegar ali em cima. Por que o TJ vai te ver? Se eu pular, eu morro? Morre. Pega esse drop aqui, ó. Ninguém pegou. Eu não tô conseguindo. Pera aí, deixa eu apertar a conta. Ó, tô indo lá no drop. Lá em cima, lá na ponta da montanha. Sai do carro, mano. Deixa eu sair. Ó, tem aqui. Ninguém pegou, não. Essa M4LMG aqui é boa? Deixa eu ver. Peguei umas armas aqui. Se nem sei que é boa, rapaz. Rapaz, eu acho que ela é. Eu nunca cheguei a ligar com ela, não. Só pegar aí, mano. Que eu não vou fazer teste, não. Que que é esse negócio de Lazy aqui? Que Lazy? Olha o cara aqui, ó. Doidão, vai atirar nos meus amigos? Vou finalizar pra você. Aqui, aqui embaixo. Os amigos dele. Ah, Ted. Ah, não, Ted. Ah, não. Ah, não. Ah, eu vou mear, velho. Fui mal. Ele ativou meu drone. Ele tá aqui no DSW. Tô vendo ele aqui. Toma. Toma. Fala. Só eu que não mato, mano. Tira um cara desde ontem. Finalization, parceiro. Finalization. Nossa, eu vou ficar aqui em cima, velho. Posso tomar um pipoco, mas... Vai ser GG. Só ver um cara aí, eu vou tentar dar uma snipada. Eita. Quem tá atirando? Onde é? Fala aí, pai. Ó, eu vou ativar meu dronezinho, se eu achar alguém aí. Eu vou fazer pra seguir. Demorou. Vocês tão descendo já? A gente tá num... Um hangraal desbolado. Vocês tão descendo? Tem uma caverna ali, ó. Eu passei por ela. Ó, o cara tá dentro da caverna ali, ó. Matou? Matei. Caraca, dos caras, mano. Eu tô parado aqui, porque eu tô doidinho pra dar uma snipada, mano. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Dentro da caverna. E esse jato aí, o que é o drop? Vamos pegar o último aqui na faquinha? Juntar nós três, no cara na faca. Ixi, mano. Tem mais dois, viu? Nós matamos o amigo dele, depois nós vamos nele na faca. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aonde? Nossa, ferrou aí. Tô subindo, né, já. Caiu? Vou caiu direto. Vou caiu direto. Então, beleza, é só o último, né. Pega na faca, então. Cadê esse cara, mano? Eu chuto que ele vai estar lá pra ele. Lá naquele drop lá. Será? O que foi assim? Só por lá, só. Nossa, essa... F2S cai bastante, velho. Só que é da hora. Acho que não vai estar lá, hein. Baguncinha. Muita baguncinha e muita diversão. Que merda. Tem mais 12. Ele tá aqui. Ele tá aí? Tô meio tiro. O TJ está meado. Eu tô meado? Como é que eu recupero? Ele tá em cima da montanha, eu acho. Ih? É. Eu não, ele joga o bagunzinho. É o 9. Quer dizer, o 8. Ele foi mal. É o 9. Adrenalina, o 9. É, o 8 é o medkit. Passei pra errada. Tá bom. Mano, ele tá em algum lugar, mano. Tô meio tiro. Não, mas foi tudo, né? Você pulou da motinha em movimento, Jeff. Tava dando. Não, mas quando tava no drop ali, pegando, eu tomei também. Ele tá malocado, então. Eu tô aqui de cima ainda. Só... Aqui, achei. Fá aqui? Fá aqui? Ou vai ser na mesma pra lá? Caraca, errei tudo, velho. Acertei. Ah, tô vendo. É, não vou atirar nele, não. É só. Pode atirar se quiser, mano. Não, ele tá parado. Ele tava me procurando meia hora já. GGWP, mano. É, não vou atirar nele, 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 não vou atirar nele. Legenda por Sônia Ruberti